Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dicas barra truques de beleza. Hoje decidi mostrar-vos alguns dos meus truques e dicas de beleza favoritos. São coisas que eu uso no meu dia-a-dia que são super fáceis de fazer e que se calhar já a maior parte das pessoas sabe e usa, mas se eu puder ajudar em que seja uma pessoa com um truque novo, já é a minha vitória. Portanto, eu decidi hoje compilar os meus 15 truques favoritos de beleza e, portanto, vou partilhá-los convosco. Vamos começar. Ora, o primeiro truque de beleza é para aquelas pessoas que têm dificuldades com o eyeliner. Eu já falei deste truque de beleza várias vezes, mas é para se conseguir uma asinha fininha e precisa. Basta pegar um bocadinho de fita cola, colar na ponta do olho, usar o eyeliner, fazer a porcaria que se quiser e, quando se tirar a fita cola, o eyeliner vai estar preciso, pontiagudo, porque tudo o que estava mal feito vai ficar por cima da fita cola. Depois é só acabarmos a nossa eyeliner e aperfeiçoarmos as pontas e está um eyeliner super rápido, fácil de fazer e para quem não consegue fazer uma asinha é uma ajuda muito, muito boa. O segundo truque é para quem tem uma cor favorita de batom que adora, mas gostava que fosse matte. Tens um batom lindo que adoras, mas o batom é super brilhante e nunca fica matte. O truque mais fácil de sempre é pegar um bocadinho de pó solto e aplicar por cima do batom. Aplicas o batom normalmente e depois pegas ou no Kleenex ou até com os dedos ou até com um pincel. Eu gosto de fazer com um disco de algodão porque posso aplicar logo imenso pó. Aplique bastante pó solto por cima do lábio, ter cuidado para não aplicar muito dentro da boca, mas podes aplicar à vontade uma generosa quantidade sobre os lábios e depois é só tirar o excesso que for para fora da boca e o lábio fica completamente matte, fica confortável e é a tua cor favorita, mas agora em matte. O terceiro truque é para quem está com os pincéis fora de casa, não os pode parar para lavar ou acabamos de fazer um smokeyar preto e queremos passar por uma cor nude, queremos desinfetar os pincéis e limpa-los rapidamente. Uma maneira rápida de se fazer isso é pegar um bocadinho de álcool, não é a maneira melhor para os pincéis, mas é uma maneira muito rápida que podemos fazer on the go e não precisamos de um lavatório, é pegar um bocadinho de álcool, um bocadinho de papel higiênico ou o Kleenex, passar o álcool no pincel e no Kleenex e esfregar o Kleenex no papel até sair o excesso de sombra. Ou o que seja, que esteja no pincel e o pincel não só fica limpo e pronto para usar outra cor, como também fica desinfetado por causa do álcool. O truque número 4 é muito, muito simples, para quem quer fixar as sobrancelhas, acabaste de fazer as sobrancelhas, mas não tens gel fixador, a maneira mais fácil de sempre, é pegar num escovilhão e num bocadinho de laca para o cabelo, passar um bocadinho do spray da laca do cabelo no escovilhão e pentear as sobrancelhas. A laca do cabelo vai ajudar a fixar as sobrancelhas, tal como fixa o teu cabelo e o escovilhão penteias para o sítio. O truque número 5 é para quem está sem desmaquilhante waterproof, acabou o desmaquilhante waterproof, temos rima waterproof, montes de eyeliner e montes de sombra, queremos tirar tudo e precisamos de um desmaquilhante bifásico ou uma coisa oleosa. Na verdade podemos utilizar azeite para isto. Eu não gosto muito porque fico com os olhos a cheirar a azeite e ficam super gordurosos, mas é uma maneira muito rápida e eficaz de se tirar tudo. O azeite como é muito oleoso e muito gordo, acaba por desfazer tudo o que é coisa de waterproof, seja rímel, seja eyeliner, seja sombra e não arde nos olhos. Portanto, on the go, em urgências, o azeite dá perfeitamente para desmaquilhar. O truque número 6 é para quem quer fazer um esfoliante. Eu, pessoalmente, acho que é muito, muito fácil fazer esfoliante e acho que usar de estar a gastar imenso dinheiro em inúmeros esfoliantes, seja para o corpo ou seja para os lábios. Há uma maneira muito fácil de se fazer esfoliante, que é usar uma combinação de mel com açúcar, misturar até obter uma massa homogénea e pastosa e temos aí o nosso esfoliante perfeito. O açúcar tem uns grãos que fazem aquele efeito abrasivo na pele, portanto fazem a esfoliação e o mel, como é muito rico e hidratante, não deixa a pele agressiva e sensível, acaba por deixar uma camada hidratante por cima da pele. Portanto, é um ótimo esfoliante tanto para lábios, é o que eu uso mais, para os lábios, como para a pele e é muito, muito rápido de fazer e não gastamos muito dinheiro. O truco número 7 é para aquelas pessoas que sempre que põem rímel têm tendência a deixar sujar à volta do olho ou batem com a escova do rímel em cima ou de lado ou o que for. E já está o olho feito, não queremos estar a usar desmaquilhante porque vai morrar tudo, vai tirar a sombra, vai tirar tudo. Na verdade, não há este problema. É uma coisa muito, muito fácil. A única coisa que temos que deixar fazer é, em vez de ir logo mexer assim que fazemos o erro, deixar o rímel secar por completo. Façam os lábios, entretanto, ou façam a pele, ou façam as sobrancelhas, ou até façam o cabelo. Deixem o rímel secar por completo e ficar duro. Porque assim que o rímel ficar duro, é só ir com o contornete e como o rímel já endureceu, ele vai logo saltar e não vai sujar o resto. Não vai borrar, não vai espalhar por todo o lado porque já está seco. Então, ele vai só saltar. O truco número 8 é para aquelas pessoas que têm os olhos como eu, pequeninos, ou que têm um ar muito cansado de manhã e querem sempre abrir um bocadinho mais o olho, dar um aspecto mais acordado. O truco, na realidade, é, como todos nós sabemos que o lápiz preto fecha o olho, os lápizes claros abrem o olho. E eu, pessoalmente, gosto muito de usar o lápiz branco, que tende a ficar um bocadinho demais às vezes. Mas o lápiz nudo da cor da pele fica fabuloso. É só aplicar na linha de água inferior e vai dar logo um aspecto mais acordado ao olho. Há lápiz nudos muito baratos, tanto da Essence como da Rímel, como há por todo o lado lápiz nudos e brancos. E é só aplicar na linha de água e ficamos logo com o olhar mais aberto, mais acordado e mais desperto. E já que estamos numa de truques para aplicar lápiz na linha de água, tenho também um truco que eu gosto muito de utilizar, que é tanto em mim como em outras pessoas. Se não queremos estar a mexer na cara, ou já aplicámos o corretor, ou até já fixamos e não queremos estar a pôr os dedos na nossa cara ou na cara de clientes, há uma maneira muito fácil de mostrar a linha de água sem ter que pôr os dedos debaixo do olho. Podemos pegar um pincel preciso e com o pincel puxamos a linha de água e ela vai logo aparecer. O pincel faz de dedo, puxa a linha de água, podemos aplicar o lápiz e é só soltar. Não tivemos que mexer na cara, não tivemos que pôr o dedo e não tivemos que pôr absolutamente nada. Outro truco muito bom para quem, como eu, tenho cabelo muito oleoso, se porventura o vosso shampoo seco acabou e precisam mesmo de refrescar o cabelo, não podem lavar o cabelo ou querem até deixar que o cabelo fique um dia a mais sem lavar. Um truco muito rápido para substituir o shampoo seco é usar o potáculo. Aplicamos um bocadinho o potáculo nas mãos e aplicamos no cabelo, espalhamos muito bem para não ficar com aquele recíduo branco que até o shampoo seco tem tendência a ficar e depois de estar bem espalhado vai absorver o excesso de oleosidade e vai ficar logo com o aspecto mais refrescado e dá para safar um dia em que não haja shampoo seco. O truco número 11 é para aqueles pós que nós deixamos que ir ao chão ou que se partem nos aviões e que são os nossos pós favoritos de sempre e não queremos deixá-los ir já. O truco muito fácil para isto é voltar a pôr o pó todo junto, compactá-lo. Nunca vai ficar igual como é óbvio, mas é muito fácil, é só aplicar álcool nos bocadinhos de pó e tentar amachucar tudo junto, seja com cotonete, seja com os dedos, seja com uma colher. Tentar amachucar tudo para que fique junto, o álcool vai fazer com que tudo ligue e a deixar secar até ficar outra vez todo compacto e duro. Não fica com o mesmo aspecto de antes como é óbvio, mas dá para continuar a utilizar e fica tudo junto de uma maneira a que consigamos usar até ao fim. O truco número 12 é para pessoas como eu que gostam de ter as sombras todas numa z-palette ou todas em feeling e em palete numa palete só e não gostam de ter as sombras individuais como por exemplo as da MAC, que ficam, que têm embalagem individual e ocupam em menos espaço e temos que transportá-los de um lado para o outro. de uma maneira mais fácil de sempre, para quem não tem ainda, nós agora já temos aqui em Portugal as MACs com sombras sem ser na embalagem singular, já podemos comprar para pôr na palete, mas para quem tem sombras antigas da MAC ainda, como eu, é muito fácil tirá-las da embalagem. É só pegar num ferro de esticar o cabelo, uma prancha, deixar aquecer e posar a sombra por cima. Primeiro tiramos claro a zona que se pode tirar, portanto. Há uma zona na embalagem da sombra que tem uma ranhura e é só puxarmos, se não conseguirmos com uma faca vai lá e fica só uma parte da sombra com um bocadinho de plástico da embalagem. É só posar essa parte em cima do ferro quente da prancha, não deixar lá muito tempo, se não vai colar à prancha, deixar segundos e ir tirando, deixar segundos e ir tirando, até aquilo amolecer completamente, mas não deixar colar à prancha. Atenção! Quando estiver mesmo esmol, vamos ver a parte de baixo a começar a enrugar, porque é plástico para dentro e aí é só tirarmos a nossa sombra para fora, temos a sombra individual, depois é só pormos um e-mail e pondos em qualquer paleta que quisermos e está uma sombra individual sem ser naquelas embalagens gigantescas que a MAC tem. O truque número 13 é para aquelas pessoas que têm umas de pestanas super difíceis de revirar. Há um truque bom para quem não tem, por exemplo, aqueles enroladores de pestanas que aquecem. Há uma maneira muito fácil, para quem tem os enroladores de pestanas clássicos, que são de mola, é só aquecer um bocadinho o revirador de pestanas, não deixar aquecer muito, senão vamos queimar o olho, não é esse o objetivo. Deixar aquecer um bocadinho ou com o secador, ou com o aquecedor, ou com o que for, deixar só morno e quando vamos revirar as pestanas, reviramos com o revirador morno e vai fazer com que as pestanas fiquem reviradas para cima muito mais tempo, é tal como o cabelo. O truque número 14 é para quem tem dificuldade em fixar o corrector. Para quem principalmente como eu tem a zona debaixo dos olhos, aliás, toda a zona da cara, toda a cara super oleosa, para quem tem tendência a fazer aquelas ruinhas e fazer as creases debaixo do olho. Uma maneira muito fácil de fixar o corrector é pegar numa beauty blender úmida, pegar num pó solto, seja qual for, pó translúcido solto e com a beauty blender úmida pegar em pó, aplicar na zona dos olhos, deixar em excesso. Esta é aquela técnica que todos nós já conhecemos como chamada de baking, mas na realidade ela resulta bem para durar muito tempo e fixa muito, muito bem. Aplicamos uma quantidade generosa de pó solto, translúcido, por baixo do olho, com a beauty blender úmida e deixamos durante algum tempo, durante alguns minutos ou alguns segundos, eu gosto de deixar tipo uns 30 segundos, deixamos ali a fixar e tiramos o excesso de pó e fica realmente bem, bem fixo e não faz dobras, não desvanece durante o dia inteiro. É mesmo a técnica que dura mais tempo para fixar o corrector debaixo dos olhos. E por fim, o truque mais útil de todos e o truque que provavelmente a maior parte das pessoas já conhece, mas é um truque que eu uso sempre, sempre que aplico batom, seja um batom nudo ou seja um batom escuro, é, principalmente para as pessoas que têm uns lábios um bocadinho maiores, aplicamos o batom normalmente e já vamos todos saber que seja qual for o batom, vai acabar nos dentes de alguma forma. Um truque muito fácil para isto não acontecer é aplicar o dedo na boca, eu sei, não dá um bom ar, mas pomos o dedo polegar, que é o maior, na boca e puxamos até que saia o excesso todo de batom no nosso polegar. Tudo o que estiver à volta do nosso polegar vai ser o excesso de batom que estava na zona interior de dentro dos lábios e que provavelmente iria acabar por ir parar aos nossos dentes e portanto assim já temos um batom seguro, já nos podemos rir à vontade e não há batom nos dentes, que é em aquele momento muito, muito bom corte. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, são estas as minhas 15 dicas assim que eu uso mais no dia a dia e que acho mais imprescindíveis, provavelmente vocês já sabem a maior parte delas, mas mesmo assim se eu puder ter ajudado nalguma, já é uma vitória. Por favor, partirem as vossas dicas favoritas nos comentários em baixo que é para todos aprendermos um bocadinho uns com os outros e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.